E aí galera, meu nome é Newton e a gente vai continuar aqui agora com o nosso 24º vídeo tutorial sobre o Eagle em português diretamente para o canal MrAppleBR. Bom, nesse vídeo a gente vai concluir, espero que a gente consiga concluir essa placa que a gente já começava no vídeo passado. Bom, pra continuar, eu vou começar movendo essa placa para o canto daqui, certo? Já que essa marcação daqui significa o 0,0 da nossa placa. Então eu vou pegar o F4 para mover, o F6 para selecionar o grupo, vou selecionar a placa inteira, botão direito, mover grupo e vou mover a placa inteira, vou mover a placa inteira para esse canto daqui. E aí eu vou, deixa eu ver, botar mais para a direita, senão vai dar erro de proximidade aqui. Vou usar o DRC para verificar se está tudo ok, tudo ok por enquanto. E agora eu vou começar pegando os furos que a gente tinha feito. Vou delatar esse daqui, que não vai ser necessário, vou pegar esse, vou colocar aqui. Esse também, opa, esse também vou colocar aqui. Pra continuar com os furos, eu vou mudar a minha métrica, a minha unidade para milímetro. Vou dar um ok. E aí eu vou começar a posicionar na mão livre. Deixa eu chegar esse R2 mais pra cá. Esse R1 mais pra cá também. Mais um pouco. E eu vou começar colocando esse furo na mão livre. Pra que eu venha depois com o F8 e tenha noção mais ou menos de onde ele está. Então eu vou colocar ele aqui no 25 e ele no 23. O furo de K, o X é o de K. O Y é esse campo daqui. Pra ficar simétrico, eu vou ter que colocar o Y igual ao de lá. Então eu vou colocar 23 também. E o X daqui eu vou deixar 27. Vai ficar um valor fechado. Só que ele ficou muito afastado. Vou deixar ele 26 pra ver se está bom. Pronto, 26 parece que está bom. E aí aqui agora a gente tem o nosso primeiro furo no X 2,5 e o Y 23. E o segundo furo no X 26 milímetros e no Y 23. Perceba que ele tem o mesmo Y. Então eles estão, no caso, simétricos um dos outros. Um em relação ao outro. Aí agora eu vou começar a aproximar essa linha pra cá. E a linha de cima pra baixo pra que eu consiga fechar a minha placa no tamanho certo. Bom, primeiro eu vou ver aonde que está o X desse furo. Pra eu ter noção do X que essa linha daqui vai ficar. Esse furo está no X26. Então na hora que eu clicar nessa linha daqui, o 100 representa... Perceba que essa aqui tem quatro campos. No caso, quatro campos de coordenada. Por quê? Porque ela tem o X e o Y desse ponto. E tem o X e o Y desse ponto de cá. Então, eu vou clicar nela. E o 100 é o X desse ponto. E o 0 é o Y dele. Então, o X dele vai ser 28. Vou colocar um pouco a mais do X daquele furo. Senão ele vai ficar em cima. E o canto de cá, ele tem um X. Que vai ser 28 novamente. E o Y, que eu vou manter 80. Dessa forma, eu vou fazer com que os dois X. No caso, desse ponto e desse ponto. Se aproxime simultaneamente para a esquerda. No caso, para 28 milímetros de distância do zero. Que está aqui nesse maisinho daqui. Clicando OK, eles vão pular automaticamente para aqui. E aí, eu sei que isso aqui vai dar erro. Porque ele está muito próximo do furo. Para confirmar, eu vou rodar o DRC. E vou perceber que apareceu aqui seis erros. Que no caso, basicamente dois. Que é a distância da trilha e a distância do furo. Vou cancelar aqui. Vou clicar de novo o F8 na linha. E vou colocar 29. Para ver se 29 é o suficiente. Acho que 29 ficou demais. Vou deixar 28.5. Para ver se ele não acusa erro. Vou rodar o DRC novamente. Vou checar. Pronto. Não acusou erro. Ficou uma distância boa. Parece até que, inclusive, está a mesma distância desse furo para a linha. Está aqui também. Bom, o Y agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver qual é o Y desse furo. No caso, o Y dele é 23. E vou trazer o Y da linha daqui de cima para o 23. Clicando nessa linha, a gente vai perceber que ela tem também os quatro campos de coordenada. No caso, as duas linhas de cima representam um ponto. No caso, esse é o X de um ponto e esse é o Y do mesmo ponto. E as linhas de baixo representam o X e o Y do segundo ponto. Então, como aqui é o zero, essa linha foi traçada no sentido anti-horário. Então, traçou a linha para cá, depois foi traçada a linha para cima. E aí, esse aqui é o primeiro ponto. Então, esse ponto daqui está sendo representado pelos campos de cima. Então, o X vai manter 28.5. O Y eu vou colocar em 26, se eu não me engano. O X desse, que é esse daqui, ele está no zero. Ou seja, ele está alinhado com o zero daqui. E o Y eu vou colocar em 26 novamente. É a mesma coisa. Vou dar OK. E aí, ele se aproximou justinho com a nossa placa. Só que ele vai, com certeza, contar o erro. Principalmente porque está passando da linha. Então, eu vou clicar de novo. E vou deixar aqui com 28. Para ver se 28 está OK. 28 ficou demais. Vou deixar 27.5. 27.5 de cá também. E aí, pronto. Acho que está um tamanho bom para a nossa placa. Agora, eu vou rodar o DRC para ver se tem algum erro final. Apertar em check. Pronto. DRC, no errors. Então, a nossa placa foi finalizada. Certo? Sem erro nenhum. A gente conseguiu colocar os furos aqui, posicionados de forma que eles fiquem simétricos. Os nomes não estão por cima de furo nenhum e de pad nenhum. Esse furo daqui está a mesma coisa. Ele está, no caso, 2 milímetros de diâmetro. Vou confirmar aqui. Ficou 98. Eu vou manter 2. Só para ficar padrão de milímetro. O nosso texto está aqui posicionado corretamente. Eu vou chegar ali um pouco mais para cá. Vamos um pouco para baixo. Rodar o DRC novamente para garantir que está tudo OK. E pronto. Nossa placa foi concluída. E aí, a gente conseguiu fazer uma placa que é uma porta lógica IND e uma porta lógica O. Para acender os dois LEDs aqui, assim que a gente aperta os botões. E aqui a alimentação dela, o positivo e o negativo. Ah, falta uma coisa. Já que isso aqui é alimentação positivo e negativo, é interessante indicar qual deles é o positivo e qual deles é o negativo. Eu acredito que esse aqui seja o ground. Para confirmar, eu vou olhar aqui. Não, estava enganado. Esse é o mais 5 volts. Então, eu vou pegar o texto. Vou escrever mais 5 volts. Vou mudar a camada dele para o top place. Top name, quer dizer. Top name. Vou mudar a fonte para vetor. Vou mudar o seu tamanho para 1.27. E vou colocar o mais 5 volts aqui. Opa, aqui. Vou apertar escape e vou digitar no mesmo campo que está o GND. E aí eu vou colocar o GND com as mesmas configurações aqui. Vou apertar escape de novo. Garantir que não teve erro depois dessa mudança. E pronto. Agora a gente tem a nossa placa com o GND, que é realmente esse pino daqui. E com o mais 5 volts, que é o pino de cá. Então, pronto. A gente conseguiu concluir a nossa placa. No vídeo é o seguinte. Eu ainda não sei o que a gente vai estar fazendo para poder continuar avançando os tutoriais. E por esse vídeo é só. Obrigado por assistir. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Visitar nosso site. Seguir a gente no Twitter. Se vocês gostarem do vídeo, clique no like. Qualquer dúvida, manda e-mail. E até a próxima. Tchau.